E os 50 anos do golpe militar no Brasil são lembrados em exposição no Congresso Nacional. A exposição está sendo promovida pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos. A mostra Onde a Esperança se Refugiou pode ser conferida no Salão Negro do Congresso Nacional de 21 de março a 13 de abril, de segunda a domingo, de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde.